Tá afim de fazer uma fezinha e ganhar até 100 reais de bônus utilizando o nosso cupom FBUTECO, KTO.com. Acessa, link aqui embaixo na descrição. Outra relação sua também que causa curiosidade é com relação a Leila Pereira, que já te processou, né? E ela ganhou alguns e perdeu outros, certo? Isso, isso. Hoje você deve dinheiro pra Leila Pereira? Olha, segundo a justiça, eu devo 1.600.000. Segundo a justiça. Você deve 1.600.000. Como eu não comprei nada dela e não me propus a pagar nada pra ela, eu considero que a justiça tem que ser cumprida, a decisão da justiça, eu não concordo. E também não tenho como pagar ela, esse valor. Quem sabe um dia se eu ganhar na loteria eu até pago, mas eu não tenho como pagar. Mas ela ganhou processos meus, como algumas outras pessoas ganharam também, quando eu não tinha advogado, aí ficou fácil. Ela ganhou por WO. Quando eu entrei com o advogado, agora eu tenho um advogado, eu posso falar dele aqui? Lógico, fica bom, tá? Então, eu fui, eu sou defendido hoje por uma ONG inglesa chamada Mídia Defensa. É bom falar porque as pessoas ficam dizendo que tem gente que paga meu advogado e tal. É uma ONG inglesa chamada Mídia Defensa. Em parceria com o escritório carioca da advocacia chamado Flora, Matheus e Mangabeira. São especialistas em defesa de jornalistas. Desde que eles entraram na minha defesa, nunca mais eu perdi um processo. Quando eu não era defendido, eu ganhava revelia. Às vezes eu tava tão certo que eu ganhava revelia. Mas já perdi também a revelia porque é difícil, né? Ainda mais com o advogado, ela não paga advogado ruim, né? Claro. Ela não paga advogado ruim. Então é isso, a Leila, eu 99% das coisas que eu falei dela, eu não me arrependo porque é uma verdade. Tudo que eu falei dela é com relação a... Ela, por exemplo, pra você entender. Ela tá sendo acusada de golpe na compra da FAM, Faculdade das Américas. Ela já perdeu em primeira instância, segunda instância e terceira instância no STJ. Não ela pessoalmente. É melhor colocar assim, senão ela me processa de novo. Não a Leila pessoalmente. A empresa da qual ela faz parte, a Crefisa, a Crefipar, está sendo acusada de golpe na compra da FAM. E a justiça entendeu em três instâncias que ela deu o golpe, que a empresa deu o golpe. Da qual ela faz parte e o marido dela faz parte. Ela tá arriscando perder a FAM. O controle da FAM. É uma coisa gravíssima. Eu não tava nem sabendo disso. Ninguém fala disso. Eu publiquei, publiquei inclusive os documentos. Outra coisa. Ela, o ano passado, foi investigada pelo Ministério Público por lavagem de dinheiro, sonegação de imposto e outros crimes correlatos. Tudo isso eu publiquei. E fui processado por conta disso. Não me arrependo porque é a verdade. A única coisa que eu me arrependo muito, e que não deveria ter falado e que foi um grego gravíssimo meu, foi uma coisa que eu falei dela de rua Augusta e tal, que não deve falar de mulher nenhuma. Isso é um erro grave. Jamais. Insinuando que ela tinha se prostituído. É insinuando coisa ruim dela. Então, na verdade, eu fui condenado até merecidamente. Entendeu? E eu acho que isso eu me arrependo e até peço desculpas públicas pra ela. Jamais deveria ter falado isso. Uma bobagem. E eu acho que até motivada pelos processos que ela tava movendo contra mim. Você ficou com raiva. É, não deve. Você não deve escrever com o fígado. Entendeu? Isso é uma bobagem que eu fiz e me arrependo muito. Isso não se diz de ninguém. E eu disse dela. E esse processo eu mereci perder. O resto eu não mereci perder. Aliás, alguns eu nem perdi. Pra dizer a verdade. Nem lembro. Porque é tanto processo dela que eu também não sei qual foi o... Mas ela chegou a penhorar alguns bens seus. Inclusive eu li que ela penhorou um ventilador de 150 reais. É verdade isso? Não. Pior do que penhorar. Me conta isso, cara. Não, pior do que penhorar é a pessoa querer o bem. É porque... Ela fez questão de tomar o seu ventilador. Ela fez questão do... Não, não. Porque é pior do que penhorar. Não, não. É querer o bem. Tudo bem que não me fez falta nenhuma e tal. Mas chega a ser divertido. Porque mostra que ela tem um ódio. Isso é uma coisa de ódio. Isso não é uma coisa de... É até o fear. É, isso é uma coisa de ódio. E ela levou um ventilador. Aí depois o ventilador foi quebrado. Não. O ventilador foi quebrado. E ela entrou com uma petição na justiça para que eu pagasse o conserto do ventilador. Ela é só a quarta maior fortuna do Brasil. Bilionário. Ela está pedindo para que você conserte um ventilador de 150 reais. É isso. Caramba. Meu Deus, cara.